Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindo a mais um vídeo. Mais um vídeozinho de Slendtubbies. Dessa vez só que é um Slendtubbies 2D, que foi bem legal de gravar. Eu gravei com o Phelps e com o Selvide. Pra quem não conhece, Slendtubbies é basicamente um Slender com os Teletubbies. E eu já gravei umas versões que foram bem legais. Essa também foi legal e tem um plot twist esse vídeo. Ele tem não apenas uma, como três facecams dos meus coleguinhas. Então foi bem divertido, a gente riu bastante. Então eu espero que vocês gostem e vão pro vídeo. Beleza, 5. Server 5, vai. Server 5. Entrei no nome. O nome da sala vai ser CuAzul. Beleza? Isso, boa, boa, boa. Vamos no mapa. O mapa a gente vai no... Hum, boa pergunta. Qual mapa vocês acham válido? Esse daqui parece ser Custard Reject Facility. Ah, esse mesmo, porque é rejeitado. Isso. Ah, é aí. Criei, vai. Ah, pronto. They join. Entra aí, entra aí, entra aí. Ah, é feio! Teletubbies! O cara mandou... Vamos ficar girando, gira. Girando! Eee! Caralho, que legal. Parece uma balada, mano. E aí, o que a gente tem que fazer? Tá, vamo lá. Ó, o objetivo é o seguinte. O objetivo é pegar... Cara, dá pra correr. Sigam mim, sigam mim. Tá bom, vamos seguir o Celtic. O objetivo é pegar as Custards. É shift, né? Ai, tá. Cara, o cara não sabe correr, né, mano? Dá pra entrar nesse buraco aqui? O que é Custard? Custard é tipo umas... É tipo um molho. É, um molhinho, véi. Achei! Ah lá, achou uma. Falta 14. Dá pra subir no telhado? Dá pra subir! Dá pra subir, moleque! Subir no telhado aqui, fazer um parkour. Deve ter mais aí. O que aconteceu? Felps. Felps, o que que você fez? O Felps sumiu, pô! Ele caiu no buraco! Não, eu vou lá atrás dele! Eu apertei ESC. Ah, não. O cara fez... O cara passou no buraco e fechou o jogo, véi. Calma. Vamos continuar, vai. Tá, não, vamo. Não, eu entrei. Perdemos um já. Tá, perdemos um. Eu entrei, eu entrei. Tá, vamo buscar ele então. Pessoal, pera, pera. Pessoal, pessoal, vem cá. Tá, fala, fala. Volta aqui, volta aqui. Vem cá, meu Felps. Tô indo. Quero o Felps. Eu tô chegando. Tá, ali outro! Outro ali! Cadê vocês? Beleza, tamo aqui na fábrica. Aqui, ó. Aqui, ó. Oi, oi, oi. Gente, gente, presta atenção. Aqui, ó. Olha pra mim. Nós vamos ter que nos separar e procurar por pistas. Não. Não. Velma, você vai pra esquerda. Que que é isso aqui? Aê! Cuidado! Que que... Morreu aquela, velho? Tem um gato. Felps! Felps! Eu tô correndo. Felps, você quase tocou nele. Eu quase? Achei outro! Separa, separa, separa. Achei outro. Ele tá vindo aqui. Cadê ele tá vindo? Corre, Felps! Eu vou me arrepender tanto. Eu vou me arrepender tanto. Cara, o cara corre no Moonwalk, que genial. Calma aí, calma aí. Eu vou correr pra cá. O Celtic, gente, o cara subiu no telhado. Nossa, tá tudo lagado. Achei outro. Achei, achei. Vai, vai, vai. Pega outro, pega outro. O Celtic tá... Nossa. Tá tudo lagado. Eu não sei o que que tá acontecendo mais nesse jogo. Mano, não tem som, não, esse jogo. Calma. Aqui tem outro, aqui tem outro. Esse jogo não tem som ou é impressão minha? Não, tem som. Eu não tô ouvindo nada. Tem som sim. É que tá bem baixinho. Tá bem baixinho. Porque a gente diminuiu pra caralho no meu medo. Deixa eu aumentar. Pronto, tá com som agora. Tá com som agora essa merda. Todo mundo para, todo mundo para. Era você, mano. Você tava sapateando aí, caralho. Sabe aqui, sabe aqui, gente. Sabe aqui, gente. Olha, tem uma ponte. Será que dá pra cair? Ai, não, não dá. Que medo, quase que eu caí. Gente, que passinhos bonitinhos. Eu tô de lado. Cara, mano, esses caras andam de qualquer ângulo possível, né, velho? Achei outro aqui. Achei, boa. Falta nove. Ah, mano, eu vou pra cá. O Felps, gente, o Felps correu. A gente vai tomando tanto no cu, Alan. Eu também acho. Fudeu, não tem saída. Fudeu, 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 fudeu. Calma, calma, tá tudo bem. Tudo bem. Tem como descer aqui. Tem como descer aqui. Tá, vamos descer lá com o Felps, então, que é melhor, né. Aqui, outra aqui. O cara passou e não vê, mano. Mas eu não passei aí. Eu passei aqui, ó. Olha onde eu tô. Eu tô embaixo. Eu perguntei, perguntei. Vai tomar no cu. Minha mãe. Hã? Minha mãe. Caralho, desculpa. Achei outro aqui. Tá bom, falta sete. Mano, como é que você chegou aí? Ô, vou subir. Cara, não consigo subir. Ah, não. Achei um, achei um. Boa, 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 boa. Achei outro. Caralho, mano. Falta cinco. Pega no meu pau que eu te finco. Oi, amigo. Caralho, acharam outro. Eu tô vindo o passo, Felps. Tá atrás de você. Eu tô sozinho. Eu mesmo. Ali, ali em cima. Ele tá sozinho. Ali em cima. Eu me perdi de vocês. Perdei este, amigo. Agora a gente vai achar. É isso aí. Achei outro. Falta dois. Falta dois, eu acho. E cadê o monstro? O monstro sumiu. Falta dois. Cadê o monstro? Não tem monstro nessa merda? É isso. É só a gente procurando... Não, só... Ali outro. Falta quantos? Um? Vai faltar um depois. Falta um. Deve estar por aqui, Felps. Deve estar por aqui. Deve estar por aqui. A gente não veio aqui. Não, a gente veio aqui. Foi onde você caiu no buraco. A gente veio aqui sim. Eu vou por esse pontinho. Será que não tá no telhado de algum lugar, mano? Aquele! O quê? O monstrinho. Tá ali embaixo, Alan. O monstrinho. Desce aí pra você ver. Eu não. Tá bom, vou descer, foda-se. Ai, caralho, ele tá aqui. Caralho, ele faz barulho. Que barulho é esse? É o monstrengo. É o gato Felix. Ai, meu Deus. Só costura no meu nariz. É o gato Felix. É mesmo. Ah, mano, agora vai ser um parto pra achar essa merda. Gente, cadê você? Eu tô comendo. Cellbit, a gente está. Siga o coração das estrelas. Isso. Que você nos encontrará. Tá? Pensa nisso. Tô lá pra esquerda e vai. Pensa nisso. Eu tô na extrema-direita. Extrema-direita. Então você é da direita extremista. Ah, então quer dizer que eu bote no PT. Cara, que porra de barulho é esse? Eu não sei nada, mano. Ai, meu Deus. Ai, que susto, caralho. Você morreu, Pelo. Ah, ele quase me encerrou. Ah, ele não passa nesse laser. Tem umas garras cortadas em um portão metálico. Umas garras cortadas. Mano, eu tô na extrema-direita e não tem ninguém aqui, mano. Eu saí desse não direita. Eu sou um pouco mais comunista agora. O cara agora é esquerdista, né, mano? Da esquerda. Calma, calma. Eu tô sentindo o que eu vou achar. Que porra de barulho é esse? Mano, sumiu. Acho que não existe o último. Ai, cara, que susto. O filho da puta não grita, porra. Eu falei pra você não ir. Ai, não é o... É o teletubbie memes. Que? Não vai aí, Selvitt. Socorro. Caralho. Gente, agora eu perdi vocês. Achei o último. Aonde? Peguei. Ahêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê? Ó, música. Caralho, eles mandaram logo uma ópera. Ópera não. É a Eurocopa, né, mano? Tá, foda-se. Vamos outro, vai. Vamos agora no sonho da Lalla. Esse parece ser tenso. Vamos lá. O nome da sala vai ser Cuca Beludo. Tá de brincadeira, vai se cumprir. É, é cuca Beludo. Vai, foi. Muito bom. Entra logo aqui que eu to sozinho. Quantos Custerings são? São quinze, quinze, sempre quinze. Quinze é o número da sorte. Quinze é o dia que eu perdi minha virginidade quando o Roger me comou, hein? Por que é muito escuro aqui? Mano, é muito escuro, velho, é muito escuro. Ô, não pega a lanterna. Não pega? Como assim? Velho, que horror! Gente, fica perto que nesse daqui eu realmente to com medo. Achei, achei um. Tá, Felps, vamos, deixa ele lá, foda-se. O que é super da puta? Mano, é muito escuro. Mano, é muito escuro o Felps, a gente precisa de... Ô, esse aqui vai dar merda. Não, eu também to achando. Vai se foder! Mano, o bicho vai sair da fumaça, acertei, achei um outro. Direito é sucesso aí, ele vai aquele lado esquerda. Amigo, eu não fui pra esquerda, a minha perspectiva, meu monitor tá ao contrário aqui, é direita pra mim. Abraço aí pra você, velho. Achamos outro aqui também. Caralho. Tá, eu não to... Ai meu Deus. Eu to com muito medo. Eu também, nessa eu to, realmente. Mano, minha barriga tá suando fria. Achei mais um. Ai meu Deus. Mano, essa música. Caralho, eu to com medo, que merda! Por que eu to com medo dessa porra? Não, não era pra ficar com medo disso. Meu Deus, eu to com muito... Felps, nira pra trás e aí que eu miro pra frente, vai. Daí a gente ilumina... Ah, os caras são uns merda! Os caras são uns merda! Vai, vamos ficar pertinho. Vamo... Achamos. Vamos procurar o Cellbit. Cellbit, onde você tá? Fala pra gente. De esquerda em cima. Como? A gente tava aí agora há pouco. Não, mas aqui ó. Tá, você vai... Tá, foda-se. Vamos lá. Aqui, achamos outro. E monstro que é bom ou nada. Eu vou me separar, foda-se. Não, meu Deus do céu. Desculpa, foi, foi. Eu tive que fazer isso. Eu tive que fazer isso. Obrigado, seus merda. Mas, cada um tá de um lado agora. Cada um tá de um lado. Cada um tá de um lado. Cada um tá louco. Tá, eu tô tranquilo já. Eu não parei de subir até agora. Eu tô subindo muito. Ai! Que ruim, amigo! Ai! Ai! Cuidado! Cuidado! Que pobreza! Caralho, é o Claudinho! Claudinho! Cuidado! Pra cá, foda-se! Pra onde não? Não vai! Não dá pra ver ele! Não! Como assim? Mas é um... Socorro! Vem! Vem! Ele anda, ele anda no escuro, ele é todo preto! Caralho! Vem, amigo, corre! Não! Ele me abandonou! O cara foi pisqueira de novo! Felps, ele me abandonou! Pelo menos ele ficou com o monstro. Eu tô descendo, eu tô descendo muito. Não! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Sai, caralho! Sai, caralho! Ah, então ele tá aqui, então de boa. É pra aprender a nunca ir contra mim! Tá bom? Falta dois, mano. Vamo, vamo que dá! Vai que dá! Ai, que susto! Ô, filho da puta! Não grita, porra! Caralho! Ô, mano! Que susto da porra! Ele teleporta! Ele teleporta! É sério, mentira! Ele teleporta! Ele teleporta! Ele teleporta! Velho! Eu tomei o maior susto com o Cellbit até agora! Vai tomar no cu! Se vocês estiverem perto do meio, na central... Ai, me fodi! De novo, cara! O bicho! Ele tá aqui! Ele tá aqui ainda! Que preto desgraçado! Caralho! Que desgraça ele, mano! Alguém acha logo esses Custard? Eu to na busca, caralho! Já andei o mapa inteiro aqui, mas não acho! Ah, você andou o mapa inteiro! Tá, andei quase, vai! Já andei metade! Vou usar a famosa tática do helicóptero! Vou ficar girando na terra! Vou ouvir alguma coisa, mano! Ai, não! Ai, não! Quem que achou? Acha, pelo amor de Deus! Ele tá em mim e eu não sei pra onde ir! Ah! Corre, Felps! Cadê ele? Não vai pra mim! Ele pegou o Felps! Ele pegou o Felps! Eu não acredito! Felps! Felps! Depressão do nada! Que sustinho! Gente, eu não acho! Eu acho que, tipo, acabou! Não existe! Não existe! Não existe! Não existe! Tá no escuro! Eu tô vindo lá! Duvido de você ir no meio do escuro agora! Amigo, eu já tô, filha da puta! Tô aqui, ó! Babaca! Pior que eu tô mesmo! Eu sou louco! Hã? Caralho! Ganhamos! Caralho! É ópera! Ópera da vitória! Vamos no último, vai! Último! Vamos lá! Vocês querem um large nas montanhas? Gigante! Eu curto um largo! Eu curto um largo! Pode ir um largão! Beleza! Vamos na montanha então! Montanha largue! Largue não! Largue! Larga a montanha! A montanha do... Tá! Não cabe tudo! É a montanha do E! A montanha do E! Entre! Já achei um! Já achei um! Tava aqui do lado! Já peguei! Oi! Oi! É a montanha do E! Oi! Balada! O cara não! O cara saiu correndo já pra montanha! A gente vai se dividir já! Ah! Cês tão aqui! O que tá acontecendo esse jogo? Amigo falou aqui que eu vou de ré! Não! Parabéns aí pra se dividir o Celtic! Ele reclama! Mas olha quem foi pro lado do contrário! Né? Mas é pra se dividir pra achar mais rápido! Achei! Achei! Mano! O monstro deve ser o outro! Só lembrando! Não! Deve! Na fotinha do mapa mostra mais ou menos! Tomem cuidado! Só isso que eu digo! É um pé grande! É um pinto grande! Ah! Esse aí é bom! Ah! Meu Deus! Eu vou pra água! Falou pra você! Caralho! Nossa! Achou? Não! Achei! 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 Achei mais um aqui! Beleza! Perfeito! Vamos lá! 11! Eu vou sair girando igual o peão da casa! Achei! O Pelps! O peão da casa! Achei! O peão da casa! Grande peão da casa! Achei! Cadê o monstro! Achei mais um! Eu vou com a luz apagada! Só pra distrair o monstro! É amigo! Ai que susto o Felps! Que caralho! Por que você acha que eu apaguei? Felpalho do carilho! Achei outro! 7! Cara tá fácil! Tá fácil! Achei outro! Mano! Tá fácil! Para de pegar todos! Tá de boa! Tá de boa! Cadê os monstros? Cadê os monstros? O do escuro lá foi a mesma coisa! Achei mais um! Mano! Tá acabando já! Como assim? A gente já andou o mapa inteiro! Mano! Mentira que falta dois! Não! Falta três! Alguém achou o monstro? Não! Não sabe ler não! Então falta dois! Ah! Se tivesse achado não ia faltar! Que que é isso? Que susto porra! O que que foi isso? O monstro tá atrás de mim! É sério? É sério! É um elfo! Que que é isso? É o Legolas! Oi Alan! Oi amigo! Põe Alan! Pera! Desce! Desce gente! Por favor! Tá! Preciso contar um negócio pra vocês aqui! Tá! Tô descendo! É um segredo aqui que eu achei! É sério! É muito bom o segredo! É o secreto! É o secreto! Vou mostrar pra vocês! É pra descer ou é pra subir? Desce onde você tinha ido! Gente! Onde que é pra ir? Eu não sei! Vocês me enganaram! Vocês não são meus amigos! A gente cruzou o Felpits! A gente cruzou! Ah! Se eles cruzaram vai nascer o Felpits! Que bonitinho! Ele tem uma armadura! Tá armadurado! É então! Cadê? Eu quero achar ele! Quase corfei! Felpits! Eu sei o lugar pra gente fugir dele! Aonde? Vem cá! Me segue! Na montanha! Gente! Eu não acho o Dragão armadurado! Se alguém pudesse, por favor, me achar ele! Ia ser muito legal! Aqui ó! Pra cá! Sobe aqui! Sobe aqui! Cadê essa porra desse bicho? Aqui ó! Segue o caminho! Ah! Olha isso! Isso fica pra trás! Filha da puta! Olha os caras! Filha de uma puta! O que que ele fez? O que que ele fez? Ele tinha me trapado! Ele foi atrás de mim! Ele tinha me trapado! Filha da puta! Tem um lugar aqui na montanha que eu não sei sair! Mano! Enquanto isso eu to sozinho aqui mano! Procurando a vida! E a vida não me quer! A vida me disse! Deixa a vida o que Alan? Me levar como diria Zeca Pagodinho! Em 98! Quando ele escreveu aquele CD! Samba no pé! Achei! Não é o samba na mão! Falta dois! Um! Achei! O cara não sabe o que faltar! Oh! Maus aí velho! Faltei nessa aula! Ele ta andando de costa! Ai meu Deus! Acho que foi aqui que ele trapou! Foi numa montanha? É! Só desce! Meu Deus! Eu já to chegando no código morto! Mandando vocês tomarem no cu! Vai! Tomar! No! Oi! Oiii! Cadê o Mombos? Caralho que porra é essa velho! Ah! Brigado gente! Não! Valeusão mesmo! Brigadão! Tranquilo! Tranquilo vocês! Vocês são muito otário né velho! Ah! Deu certo! Caralho! É o Jason! É o Jason! É o Jason! É o Jason! É o Jason o macaco gigante! Caralho moleque! Esse bicho é rápido! Caralho! Só pra confirmar! Assessor pra baixo ou pra esquerda? Nada! 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 Não fomos! Pra lugar nenhum! Achei! Achei! Achei o ultimo! Ae! Acabou? Manda a ópera! Não vou pegar! Pega logo! Não pega! Fica brilhando! O Alan vai ter que achar a gente! É! Vocês são muito babacas! A gente vai ficar piscando aqui ó! Vocês são muito babacas! A gente tá vendo! Otários! Abraço! É do Brasil! Tô cantando a ópera aqui! Ó! Vamos pegar! Vamos pegar! Já posso comprar um chapéuzinho novo hein! Vou pegar qual! Bom gente! Esse vídeo vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado e se divertido! A gente se divertiu jogando! Comendo o que acharam por favor! Muito obrigado pelo seu gostei! Nos vemos no próximo vídeo! Até lá! Um abraço! Falou!